E a nossa equipe conversou com o candidato do PT, Rogério Carvalho. Foi de sua casa, no bairro Aruana, que Rogério Carvalho, do PT, acompanhou a apuração dos votos. Ao lado do candidato a vice, o MDBista Sérgio Gama, familiares, amigos e apoiadores, o petista falou sobre o resultado. Pelo que eu via nas ruas, o sentimento da população, o carinho com que eu era recebido, eu esperava que isso fosse acontecer. Mas não esperava que fosse tão forte a emoção de estar em primeiro lugar, nesse primeiro momento da disputa pelo governo do Estado de Sergipe. Eu vi esse primeiro turno brilhante, ganhamos a eleição, fomos para a luta, uma vitória do povo de Sergipe. A democracia foi representada nesse momento. Nós vamos ganhar a eleição do segundo turno novamente. Rogério demonstrou que é o cara mais preparado, que o povo de Sergipe sabe quem está para votar. Rogério Carvalho recebeu 338.796 votos, o equivalente a 44,7% dos votos válidos. São quase 44 mil votos a mais que o segundo colocado, Fábio Mitidiere. Rogério é natural de lagarto, tem 54 anos, é médico pela Universidade Federal de Sergipe e doutor em saúde coletiva pela Unicamp. Ele já foi deputado estadual, federal e está na metade de seu mandato no Senado da República. Agora, o candidato se apresenta como o legítimo representante da oposição em Sergipe. E não esconde que espera contar com o apoio dos adversários que não chegaram ao segundo turno. Imagino que isso seja uma necessidade, porque tinham vários candidatos de oposição. E eu fui o candidato que a população escolheu para ser o representante da oposição. Então, se isso é a vontade do povo, a gente vai buscar apoios no sentido de consolidar essa vontade e irmos para uma eleição com mais força, com mais energia. Mas não esquecendo de que quem tem o voto, quem tem a força, é a vontade do povo, que foi o que me trouxe até aqui. Assim que recebeu a confirmação de sua presença no segundo turno das eleições, o candidato Rogério Carvalho se deslocou ao lado de apoiadores para um evento aberto ao público. Como é comum em eleições nas quais o PT obtém sucesso, a Avenida Barão de Maruim foi escolhida como ponto de encontro. Com palavras de ordem pró-Lula e pró-Rogério, o candidato foi recebido pelos eleitores. A campanha ao governo do Estado deverá continuar seguindo a mesma linha do primeiro turno, associando diretamente a imagem de Rogério Carvalho à de Lula, especialmente porque o ex-presidente também irá para o segundo turno.